Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles do canal Licitação Descomplicada, trazendo mais um tema sobre convênios públicos para a gente refletir. Diz respeito ao plano de trabalho, a proposta de trabalho, que são coisas distintas, a gente já vai ver, e um anseio curioso, um caso, por exemplo, específico de, poxa vida, entrei com pedido para convênio junto à União, para obter repasse de recursos para o meu projeto, e fui indeferido. Será que existiu alguma falha no plano de trabalho, na proposta de trabalho que foi enviada? É muito interessante, vou também estar contextualizando, preservando aqui a ideia científica, foi um caso científico, vou trazer aqui num exemplo próximo a isso, mas só para a gente poder realmente refletir sobre a questão. Primeiro, vamos entender como é que funciona um convênio. Eu trago aqui as considerações desse manual do Tribunal de Contas da União, que para mim estão perfeitas, sobre convênios e outros repasses. As considerações dizem o seguinte, que o convênio, e aqui, tanto faz o convênio, derivado de um repasse de recursos de um outro ente federativo, ou aquele que é feito pelo seu próprio ente federativo, como a organização social, por exemplo, dentro do métier do dia a dia, tanto faz, todo e qualquer convênio, ele realmente tem essas quatro fases. A primeira é a proposição, a segunda é a celebração do instrumento propriamente dito, que é o que vai dar fundamento para a execução daquele convênio, terceira fase, e autorizando com que o proponente, o conveniado, ele preste contas daquilo que ele realmente realizou. É a quarta fase, até para conferir se foi satisfatório, não foi satisfatório, o objetivo com o qual se imaginou atingir com aquele convênio. Muito bem. Nesta questão da proposição, vamos ficar limitados a ela, três indicadores são muito importantes de serem pensados, idealizados, desde o início. O primeiro é a identificação das necessidades locais e a definição de prioridades. Aqui, tanto pela administração pública, quanto pelo próprio proponente. Sugere o manual que seja consultado às instituições locais, o ambiente social, sindicatos, associações, organizações sociais, levar em conta impacto social, relação custo-benefício, valor do projeto e a disponibilidade de recursos próprios para arcar com também a contrapartida. Então, não só pensando o que o órgão público, via orçamento, disponibilizaria para a satisfação daquele projeto, portanto, daquele convênio, mas também o proponente, a contrapartida que será conferida por ele para também a realização daquele convênio. Segundo, conhecimento dos programas de governo. É importante entender quais são os programas existentes, as suas exigências, finalidades, as condições de participação, saber se a política pública destacada, desenvolvida por aquele ente público naquela área, seja ela cultural, seja ela de educação, de saúde, se tem a mesma perspectiva dentro do projeto que você intenciona firmar em âmbito de convênio e parceria com a administração pública. E elaboração, agora sim, do plano de trabalho. Isso não é novidade. A própria lei, o artigo 116, parágrafo 1º da lei 8666 de 93, já traz essas balizas, dizendo que todo plano de trabalho deve ter a identificação do objeto a ser executado, a meta a ser atingido e, logo, todas aquelas etapas, fases, as atividades que serão realizadas durante a execução daquilo que se programou. Plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, previsão de início e fim da execução do objeto e também a conclusão dessas etapas, dessas atividades programadas, dessas fases. E se o ajuste de compreender obra ou serviço de engenharia, a comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. É muito interessante porque, muitas vezes, também temos convênios que, para operacionalizar esse convênio, além da obra do serviço, eu também preciso firmar aquisições, compras de material, metas físicas, a que a gente chama. E aqui, por exemplo, quando a gente está na plataforma Mais Brasil, utilizando o sistema SICONVE, já é obrigatório, exigido, com que para esses itens específicos de operacionalização, mesmo, as metas físicas do meu convênio, que estão lá lançadas também, tudo no plano de trabalho, hein, galerinha? Não vamos esquecer. Deve existir o projeto básico ou o termo de referência, o projeto básico, né, com a caracterização precisa da obra, da instalação ou do serviço do objeto do convênio, com a viabilidade técnica, segundo os estudos técnicos preliminares, custos, as fases, os prazos da sua execução, né? Então, por quê? Porque esse objeto, essa obra, este serviço é o substrato, é absolutamente necessário para que aquele convênio, ele consiga obter êxito, consiga obter o seu sucesso dentro do projeto programado. E o termo de referência é para aquisição de bens ou prestação de serviços, né, que vai ter lá com descrição, orçamento detalhado. Então, hoje, que praticamente são linguagens que a gente vê dentro das contratações públicas, né, o convênio, ele não deixa também de abranger quando eu precisar nas metas físicas, né, dentro dos equipamentos, do material que será utilizado para viabilizar a execução daquele convênio, eu também preciso ter esse detalhamento em projeto básico, termo de referência, já está seguindo assim praticamente com todos os convênios firmados, mesmo que sejam com outros entes da Federação Brasileira. Portanto, tudo isso deve estar implementado dentro daquele instrumento que é o plano de trabalho. A portaria interministerial do governo federal, 426 de 2016, que regulamenta o decreto que trabalha as questões de repasse de recursos do governo federal para os convênios e contratos de repasse, ele diz no mesmo sentido, ó, o que ele fala? O plano de trabalho é a peça processual integrante destes instrumentos, né, do convênio, do contrato de repasse, que evidencia o detalhamento do objeto, a justificativa, olha que interessante, traz um elemento também muito importante, cronograma físico financeiro, que é justamente quando eu tiver a meta a ser alcançada, né, todas aquelas fases e etapas de execução, como que elas se darão? Quem virá primeiro? Na sequência, o que será feito? O que será realizado? Até que eu consiga implementar efetivamente o objeto do meu convênio no meio social. Plano de aplicação das despesas, informações da conta corrente específica dos partícipes e seus representantes. E ele traz um conteúdo muito curioso, porque não basta eu ter esse plano de trabalho, essa perspectiva do programa de governo que existe, né, a proposta do próprio ente federativo que vai executar, ou, né, que é o proponente, ou o proponente sendo a organização da sociedade civil, ela precisa trazer o modus operandi de realização desse convênio. Essa proposta de trabalho é que vai, é um núcleo do próprio plano de trabalho, né, ele em alguns, pode até ser contraditório os termos, né, mas olha o que ele diz, ele diz que é a manifestação formal dos órgãos públicos, né, das entidades públicas, ou dessas organizações privadas sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor, cujo conteúdo traga a descrição do objeto que quer implementar, a justificativa, nessa justificativa, olha lá, indicação do público-alvo, lembra lá do manual do Tribunal de Contas da União, quando fala para conhecer o meio social e ter certeza de que aquela proposta realmente atende aquele projeto, atende as perspectivas daquele programa de governo e daquelas necessidades sociais pontuais, né, então, olha aqui, indicação do público-alvo, estimativa dos recursos, tanto daquele que repassa, aqui é do governo federal, né, então, repasse do governo federal concedente, quanto a contrapartida que é do próprio proponente, de que forma vai ser? Vai ser de forma financeira? Vai ser só com equipamentos ou com mão de obra especializada? Né, informações relativas, olha lá, capacidade técnica e gerencial do proponente, então, todo esse conteúdo, ele faz parte da proposta de trabalho daquela entidade, daquela entidade órgão público ou daquela entidade sem fins lucrativos, que implementa todo este plano de trabalho da administração pública para a realização do objeto daquele convênio, né, Então, aqui é o cerne da questão identificar efetivamente a meta, a parcela quantificável do objeto descrita naquele plano de trabalho, né, sejam elas qualitativas ou quantitativas, quantas pessoas eu vou estar atendendo no meio social e qual a forma, a qualidade daquele programa, daquele projeto que eu vou trazer para a sociedade e desmembrar a partir dessa visão do todo como é que eu vou executar item por item para chegar nesta meta, né, a etapa ou a fase, que é essa divisão da execução. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o estudo científico laboratorial. Era o caso de uma pesquisadora que buscava, pelo seu projeto científico de pesquisa, recursos junto ao governo federal e aí não foi pela plataforma Cicombe, pela plataforma Mais Brasil, tem que se dar de uma outra forma. Por quê? Porque era o exame-se metal associado à composição, a uma fórmula medicinal, os ganhos que esse metal poderia trazer no resultado, por exemplo, auditivo do paciente. Então, veja, aqui não é um resultado imediato, um trabalho, uma atividade imediata entregue ao meio social. Aqui é um estudo científico ainda, utilizando meios tecnológicos para verificar se é realmente válido o uso daquele material para o ganho futuro no tratamento, por exemplo, auditivo. E, claro, aqui eu vou ter ainda toda uma fórmula, toda uma ideia, um projeto científico que deverá ser entregue ao meio operacional, um laboratório, para que desenvolva aquela medicação e faça uso, ainda que seja no Sistema Único de Saúde Pública, o SUS, mas que faça uso e a verificação desse experimento junto à sociedade usuária para identificação do seu... do resultado. Então, não é este tipo de convênio o que se formata a partir das plataformas, mesmo da plataforma Mais Brasil, dos convênios de parcerias das organizações sociais. Aqui, veja, era apenas uma cientista, uma pesquisadora para um meio social, projetado o seu resultado, para uso em ambiente social. Será, obviamente, não deixa de ser menos importante, pelo contrário, mas ainda numa fase embrionária de pesquisa científica para depois surtir, efetivamente, esse efeito. Por isso que ele não guarda essa mesma conotação, por isso que ele não foi aceito esse projeto, porque ele não tem essa linguagem já imediatista de resolução de atividade social. É diferente quando a gente, por exemplo, desenvolve um projeto educacional, por exemplo, com crianças de primeira infância, crianças do ensino fundamental, por exemplo, alguma atividade educacional, algum projeto de conscientização, por exemplo, estamos filmando ainda, fazendo esse vídeo no período de pandemia COVID-19 para a conscientização de como se faz a higienização de materiais utilizados no convívio com as crianças, com atividades lúdicas, atividades recreativas e a cada atividade é possível ser executada com o distanciamento e a conscientização da higienização deste material para uso dos demais colegas. Então, isso sim é um projeto, por exemplo, já absorvido para o meio social, para a sua aplicabilidade de imediato. Então, essas duas conotações são sensíveis, os dois projetos são importantes, mas a visão da resolutividade do convênio e o que deve estar agregado dentro do plano de trabalho, dentro da proposta de trabalho, é muito mais efetiva, é muito mais ativa. Por isso, foi a intenção de trazer aqui os dois modelos para a reflexão de todos. Trouxe também uma jurisprudência que ela diz o seguinte, Tribunal de Contas da União, a simples alteração quantitativa ou qualitativa do empreendimento que muitas vezes é possível identificar dentro daquelas etapas de execução, dentro das fases de execução, alguma modificação, vamos lá, no sócio-educacional, alguma atividade que foi substituída, por exemplo, em virtude do ambiente, ou por exemplo, estava em ambiente aberto e em decorrência de chuvas, precisou ser deslocado para uma outra atividade também lúdica com as crianças e também no mesmo ambiente de conscientização, por exemplo. Quando a gente está diante disso, olha, que modifica o objeto pactuado, mas não o torna distinto, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, nem modifica o objeto, porque o objeto continua a mesma conscientização socioambiental de natureza educacional, mas se eu tiver em algum caso que modifica o objeto pactuado, mas não o torna distinto, não caracteriza desvio de objeto, o que configura desvio do objeto é a execução de outras ações que não aquelas previstas no termo de convênio, então eu desenvolver qualquer outra ação voltada a um outro, a uma outra atividade, por exemplo, sei lá, alguma ação da área da saúde ou da área de esportes que não tem nada a ver com aquele projeto socioeducacional, por exemplo, que eu estou desenvolvendo na minha área da educação, não previstas no termo de convênio, respeitada, contudo, a área para a qual os recursos se destinaram, então isso precisa ter bastante atenção, é possível alterações qualitativas, quantitativas, mas cuidado para não mudar o objeto do seu convênio, estar dentro da seara e dentro do escopo daquele convênio que você está firmando junto com a administração pública ou entre as próprias administrações, ok? Espero que tenham gostado, até a próxima!